O que é que tá falando é o Rafa e sabe o que é essa? Eu ganhei 400 gmas e não entendo o nível na compra. Mentira da ba... Eita! Nem eu nem vou falar. Como é que esse idiota chegou a dar um aqui? Vamos virar para o outro. Ok, pessoal. Tá junto, tá muito rápido. Não, eu não tô sozinho. Não vou dar com a mano. Eita, minha amiga do Tik Tok. Deixa eu ver se eu procuro ela. Deixa eu ver aqui, ó. Emanuele. Acho que é a... Eu vi lá no canal dela que é eu. Emanuele. 757. É isso, né? É isso mesmo. Acho que não é. 557. Emanuele, por favor, me ajuda. Como é que eu faço para ter você lá no P.K.? Eu vou te dar um corte. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. Ah, é. Eu já tenho aqui, ó. Apaguei o game. 1,75. Eu já tenho. Eu já tenho. Ok. Então, copia o código, ó. Rafael Games. Eu tenho R. Aqui, ó. Pera. Eu, eu... Rafael Games. 1,75. E games de amadura leão. Eu tenho outras também, ó. Manu, link, tá? Eu vou... Eu corto. Maravilha. Tem o esse? Esse é o normal. Antes que eu já comecei a entrar no jogo. Esse é eu. Versão Upi Boy. É que eu ainda... Eu nunca usei. E a versão Upi Boy. 2... 2.0. Ururu. E a minha skin do meu amigo. Rafa Admin. Então, vamos vir direu com uma arma pura. E vamos vir já por aqui. Que que é a flor? Tá tendo uma... Passa onde? Eu já vou a colocar. Eita. Meu Deus, idiota. Idiota, não vem. Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso. Ah, eu também. O que? É, vocês já viram a Space Jam? O novo leitado. Eu já vi. Muitas vezes. Até eu vi aquela parte. Aquela fumaça do Papa Ecos. Então, vamos. Ali, ó. É hora do show. Eu acho que é esse. Ou é esse. Ou esse. Ou esse. Eu acho que é esse. Eita, pessoal. Como eu tô aqui? É esse e esse. Eu acho que é mais que eu já bobino. Então, com esse e o P-Boy aqui. Acertei. 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 Eu sou o P-Boy. Deixa eu já salvar pra conta. Deixa eu salvar. Esse e o P-Boy. E esse e o P-Boy. Deixa eu... Deixa eu... Ah, tá. Já já tá aqui salvado. É verdade. Eu sou o P-Boy. Eu sou o P-Boy. É legal. Eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco. O que você vai agora? Eu tenho um pouco. Que tinta. Não quero ver de leão. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Deixa eu ligar pra ele aqui. Não é mal. Que é meu que é... Como que é todos eles? Eu quero fazer um... É um bug. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Vamos escolher um verde de leão. Só pra gente acompanhar. E mais um. Não! Que burro! Ok. Isso. Ok. Quantos... Quantos que eu tenho? Levo aqui. O burro! Que? Um bugagem. Um bugagem. Que burro! Entendi? 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 Vamos passar Ele brilha Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Como é ele? Como é que é que é? Só tenho aqui Eu vou roubar Eu vou roubar Não vou não Comprar esse rosa Por favor Eu vou comprar o verde E vai ser o rosa E aqui eu sei que eu amo a rosa É igual na sua tela do vídeo Sei lá na tela do vídeo Escolhendo o personagem Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É Isso Você ainda não virou creator Não Você ainda não virou creator Então Quem que são essas Que estão fazendo aqui meu Não sei o que está acontecendo Olha só Esse foi o nosso dia de hoje E daí que Quanto eu vou comprar essa? É do pacote gamer O 7 testes O 7 testes Então não custa Cora de negócio Mas ainda tem pacote frio da gente Que é pra sempre Cadê o outro? O pacote O pacote matinho Eu entendo Tudo que tá Eu esqueci O meu entendo Switch Ah lembra do meu Do meu Eu quero ver Eu quero mesmo ver Eu quero ver Opa Aqui tem Aqui tem duas meninas E tem uma dançando Que é uma cópia da opidente Eu sei Eu sei que dá Para agora Jogar Ninguém Pensei que isso Já ia assumir Tem Treco de De Gravação Só Vamos Vamos Olha Olha isso Não tem mais aquele Up de a card Que fica lá Na entrada Aqui 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 Naquela parte Estava aqui Escrito A card Mas eu acho Que mudou Eu gostava de cima E aí Eu gostei Dezo Dezo Abre Dezo Certo Opa Muito bem Eu acho Dezo Não Dezo Dez As Dezo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.